Já faz um tempo que você clamou Ou muitas vezes sim você chorou Mas a vitória nunca, nunca vem Não, 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 vem Então você pergunta a Deus por quê? O que eu fiz, Senhor, pra não merecer? Misericórdia, Deus, eu sou teu filho Fala com ele, fala Eu sou teu filho Onde estão os filhos de Deus nessa cidade, meu amado? Cadê? Eu sou teu filho Talvez Deus esteja querendo te trocar de lugar Pergunta pra si mesmo onde está Deus? Que tantas coisas... Boas prometeu Mas essas coisas nunca, nunca vem Oh, Lord Não, 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 não vem Então você não sabe o que fazer Agora eu desespero, não te deixo ver E Deus tem algo profundo contigo Ele é contigo O que Deus preparou é bem maior O que Deus tem pra ti, irmão, é bem melhor Crê nas promessas, crê em Cristo Eu sei que Ele é contigo Deus vai fazer acontecer Ou não vai entender Ou não vai entender O que Deus tem pra ti, irmão, é bem melhor Crê nas promessas, crê em Cristo Ele é contigo Ele é contigo Você crê que Deus é contigo, meu amado? Se crê que Deus é contigo, meu amado Se crê que Deus é contigo, meu amado Se crê que Deus é contigo, meu amado E Deus tem tantas coisas boas, prometeu Mas essas coisas nunca, nunca vem Não, vem Você não sabe o que fazer Agora eu desespero, não te deixo ver Quem tem algo profundo contigo Ele é contigo O que Deus preparou é bem maior O que Deus tem pra ti, irmão, é bem melhor Crê nas promessas, crê em Cristo Ele é contigo Deus vai fazer acontecer O teu inimigo não vai entender Crê nas promessas, crê em Cristo Crê nas promessas, 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 crê nas prom Valeu, Rose Ele é contigo Vem, meu amado, vem aqui, vem aqui, vem Vem aqui, vem Tudo combinado Tudo combinado Sapato verde De vez em quando eu gosto de um visual desse Tudo combinado Dá um microfone ali aqui Esse tom tá bom pra você? Então cante, vai Pergunta pra si mesmo onde está Deus Que quantas coisas boas prometeu Mas essas coisas nunca, nunca vêm Não, 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 vem Então você não sabe o que fazer Agora eu desespero, não te deixa ver Que Deus tenha algum tempo contigo Ele é contigo O que Deus preparou é bem maior O que Deus tem pra ti, irmão, é bem melhor Creia nas promessas, creia em Cristo Ele é contigo Deus vai fazer acontecer O teu inimigo Não, 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 não Estar contigo Amado seja Deus, meu amado Que Deus te abençoe, meu amado Tudo combinado Parabéns Eu estou esperando Jesus hoje Mas se ele não voltar Eu quero profetizar Que a sua vida vai mudar Vai mudar Eu sei que a sua vida vai mudar A sua vida vai mudar Cante Vai mudar Eu sei que a sua vida vai mudar Tudo vai mudar Vai mudar Eu sei que a sua vida vai mudar Tudo vai mudar Irmãos Eu quero falar de mim agora Vou falar de mim Quando eu estou fraco Eu sei que Deus vai me ajudar Diga eu também Quando estou chorando Eu sei que Deus vai enxugar Todas as lágrimas Vai, vai mudar Eu sei que a sua vida vai mudar Tudo vai mudar Deixa eu pensar, amada Deixa eu pensar, vai mudar Tudo vai mudar Vai, vai mudar Eu sei que a sua vida vai mudar Vai, vai mudar Eu sei que a sua vida vai mudar Agora eu vou falar de você, tá certo? Eu não posso crer Que Deus te colocou no mundo só pra sofrer Eu não posso acreditar Que estás nessa cidade só pra penar Levante a mão e diga não Não existe uma tempestade Que não tenha fim Que não tenha fim Todas passam A noite vai embora E um dia vai chegar Eu quero a liberdade Eu quero a liberdade Eu quero a liberdade Eu quero a liberdade Vai mudar Vai mudar Vai mudar Vai mudar Eu sei que a sua vida vai mudar Vai mudar Eu sei que a sua vida vai mudar Pega seu dedo assim, seu dedo de profeta Aponta pra alguém e diga Vai mudar meu amado, fala pra ele Diga a ele, vai mudar Eu acredito nisso Aleluia Agora fala pra ele cantando Diga assim, meu irmão Vai mudar Equipe RM Gravações Fala com quem tá do teu lado, vai Essa cidade vai mudar Vai continuar crescendo Essa cidade vai mudar Eu sei que esta cidade Minha família vai mudar Eu sei que a minha família Tudo vai mudar Eu sei que a minha família Agora fale de você mesmo Levante a voz A minha vida vai mudar Eu sei que a minha vida vai mudar Minha vida vai mudar Minha vida vai mudar Minha vida vai mudar Vai Vem, vem, vem Vai mudar, vai mudar, vai mudar Meu Deus, pra esse mundo eu não volto mais O que passou ficou para trás Meu Deus, meu coração agora quer paz Tu és a paz, a verdadeira paz E o mundo inteiro ouvirá E a glória eu sou do Senhor Estou aqui Tu estás aqui em mim Meu Deus, pra esse mundo eu não Meu Deus, meu coração agora quer paz Tu és a paz, a verdadeira paz E o mundo inteiro ouvirá E agora eu sou do Senhor Estou aqui Tu estás aqui Tu estás aqui em mim Meu coração é meu E o meu amado é meu Eu sou de Jesus, eu sou de Jesus Eu sou de Jesus Eu sou de Jesus, eu sou de Jesus Nem sei que eu estava feliz Eu pensei Fazendo sempre tudo o que quis Como eu me ganhei Meu Deus, com o preço que eu errei Estou aqui Pra ti Tu estás aqui em mim Meu coração é meu E o meu amado é meu Levanta a mão e dá grava a Deus Oh não Jeová, Jeová Jeová, Jeová E sim, Jeová, Jeová Adonai Jeová, 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 Jeová Pra esse mundo eu não volto mais O que passou ficou para trás Meu Deus Meu coração agora quer Tu és a paz A verdadeira paz E o mundo inteiro ouvirá E agora eu sou do Senhor Estou aqui Tu estás aqui em mim No coração E o meu amado é meu Eu sou de Jesus 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 Deus abençoe Eu sou de Jesus Eu sou de Jesus De Jesus Aleluia Deus me deu Um sentimento novo Deus me fez Colocou Colocou Um novo coração Completamente novo Eu sou de Jesus Eu sou de Jesus Equipe RM Eu sou de Jesus Eu sou de Jesus Completamente novo Eu sou de Jesus Completamente novo Que existe em mim clamando por Deus Que sentimento novo Quando um amigo me traiu, o amei E quando um inimigo perseguiu, o amei E quando um invejoso, Deus me fez ser bênção Mas que sentimento novo Mas que sentimento novo Deus me deu um sentimento novo Deus me fez, me fez nascer de novo Colocou um novo coração Completamente novo Deus me deu um sentimento novo Deus me fez, me fez nascer de novo Colocou um novo coração Completamente novo Eu, novo As coisas velhas As coisas velhas Já se passarão Todas elas se passarão Eis que tudo se fez novo Deus colocou Tatuado em meus lábios Um cantico novo Hoje eu sou um homem novo Completamente novo Eu, novo Eu, novo Vamos lembrar do rei dos reis Pense em Jesus, vamos acordar Peça a ele pra te proteger Pense em Jesus, o tempo todo você vai vencer Pense em Jesus, vamos acordar Pensa aí pra te proteger 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 Faz o sinal assim, faz o sinal do dinheiro assim, como é que tá o negócio aí na sua vida? Tá assim, tá assim ou tá mais ou menos? Tira esse corpo do chão, se solte diante de Deus, e pode ter certeza que o amor vai chegar ao meu ser. Você vai Jesus, você vai ter vitória, você vai Jesus, você vai ter vitória, você vai, você vai. Você vai, você vai. Você vai, você vai, você vai, você vai. O tempo de adorar chegou, vamos juntos. O tempo de adorar chegou, vamos juntos. O tempo de adorar chegou, vamos juntos. Pra cá? Então vai ter que fazer a curva, porque por aqui, por cima do palco, não pode pegar na gente, ó. Manda pra ali, ó. Tá certo? Ó, eu fui informado aqui que nós temos ainda 10 camisas dessa aqui, ó. Se você tá agora, ó, deixa eu fazer um apelo aqui. Amanhã, uma camisa dessa custa 20 reais. Mas peraí, deixa eu fazer um apelo aqui. Amanhã é dia de pagar compromisso. Não desintere seu compromisso pra comprar CD, nem pra comprar DVD, nem pra comprar camiseta. A gente tem que honrar os nossos compromissos. Tá certo? Hoje é domingo, as igrejas fecharam suas portas pra que essa festa se realizasse. Não gaste o dinheiro do seu dízimo com camiseta, nem com CD, nem com DVD. A gente tem que ter compromisso. Tá certo, meu irmão? Onde é a saída da cidade? A saída, a saída. Pra cá? Então pronto, pra cá. Segura na mão do teu irmão, por favor. Segura na mão de alguém aí. Levanta a mão dessa pessoa assim, por favor. Isso. Abaixa a mão dessa pessoa, mas não solte, não. Canta, pois quem canta mal é espada. Sacode essa pessoa, vai! Sacode! Pede esse crente! Levanta esse crente! O tempo já agora chegou, o pau é um assunto escutuar. Tire esse palco e manda a cabeça e vem montar. Tire esse palco e manda a cabeça e vem montar. Tire esse palco e manda a cabeça e vem montar. São alegre agora, todos juntos cantam glória. Glória, 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 glória. São alegre agora, meu irmão vai dando glória. Tá bom? Glória, glória, glória. Glória, glória. Levante as duas mãos. Bate para a outra, vai! Onde tem a sua vida? Onde tem a sua vida? Onde tem a sua vida? De quem é sua família? Mas de quem é sua família? De quem é sua família? De quem é sua vida? De quem é sua vida? De quem é? De quem é? De quem é? De quem é? Olha um anjo com a espada de fio Cortando e nos dando vitória Um anjo com a espada de fio Cortando e nos dando vitória Enquanto este anjo que reia Olha um anjo com a glória Enquanto este anjo que reia Joga a mão pra cima! Glória! Glória! Eu sou poder, só eu que faço Diz o Senhor, quebra a lança Eu sou poder, só eu que faço Quebra a lança, quebra a lança Toda a glória que aí é Toda a honra De quem é a sua vida? Toda a honra é de quem Mas de quem é a sua vida? De quem é? De quem é? De quem é? Vamos dançar, Bramir? Me responda uma voz a cidade De quem é esse prefeito Tem que ser aqui De quem é esse prefeito Tem que ser aqui Onde quem é Obrigado pra ver Onde quem é Mas foi Deus que me deu, foi Deus que me deu Tudo que eu tenho, foi Deus que me deu Minha família foi Deus que me deu Tudo que eu tenho, foi Deus que me deu Espírito Santo, foi Deus que me deu Tudo que eu tenho, foi Deus que me deu Esta hoje em dia, foi Deus que me deu Tudo que eu tenho, foi Deus que me deu Mas foi Deus que me deu, foi Deus que me deu 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 Só a percussão Eu vou cantar E você vai repetir o que eu cantar Tá certo, meu irmão? Vem comigo Estão querendo parar a obra de Deus Na minha vida Você? Estão? Equipe R&M Gravações Estão querendo parar a obra de Deus Neste lugar, assim ó Não, não, assim ó Mas não vai parar Não, não, mas não vai parar Não, não, mas não vai parar A obra de Deus na minha vida Assim ó Mas não vai parar Não, não, mas não vai parar Não, não, mas não vai parar A obra de Deus na minha vida Eu canto e você repete Tá certo, meu irmão? Estão querendo parar A obra de Deus na minha vida Você? Estão querendo parar A obra de Deus neste lugar, hein? Não, 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 mas não vai parar Não, não, mas não vai parar Não, não, mas não vai parar A obra de Deus na minha vida Mas não vai parar Não, 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 mas não vai parar Não, 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 mas não vai parar A obra de Deus na minha vida Olha o anjo com a espalda de fogo Cortando o sangue, não, não Olha o anjo com a espalda de fogo Cortando o sangue, não, não, não Eu moro em estou Cortando o sangue Vamos embora, mano Olha o anjo com a espalda de fogo Cortando o sangue, não, 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 não Cortando o sangue, não, 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 não Mas enquanto este anjo guerreia A estrela reunida da glória Joga a mão pra cima da glória Glória, 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 glória Glória, 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 glória Ele vem totalmente carregado, tudo contaminado pra tirar a sua paz E não entende que Deus quando tem uma obra na vida de alguém Primeiro ele prova, é por isso É por isso Eu vou confundir pela prova, eu não olho Eu vou passando pela prova Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus Eu vou passando pela prova Glória a Deus, Glória a Deus Eu vou passando pela prova, dando Glória a Deus Eu vou passando pela prova, dando Glória a Deus Glória a Deus, Glória a Deus Pronto, agora que você já cansou A gente vai se despedindo, tá certo meu amado? Não cansou não? Então segura na mão de alguém aí que eu quero fazer um teste Vamos fazer uma grande corrente agora Levanta a mão aí pra ver se tem gente realmente disposta a continuar Eita povo abençoado, povo dessa cidade, meu irmão, meu Deus Abaixa a mão do teu irmão, mas não solta não Pede a ele um pouquinho de espaço assim, me dá um pouquinho de espaço Aí irmão, segura na mão dele Isso Pede um pouquinho de espaço, agora olha aqui pra mim Olha aqui pra mim, vamos fazer assim Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Isso Por que me resgatou? Por que me trouxe aqui? Por que me queres, Deus? Se contra o céu peguei E contra ti também Minha vida eu destruí Como erguei Por que me queres tanto assim? Diz o Senhor Ei, cante Filho, eu quero canto Enxugar meu canto Te fazer só o meu Filho, eu quero ser teu Deus Eu te adorado Tá tomado Tocado Filho, eu venho ser teu Filho, eu quero ser teu Deus Por que me queres tanto assim? Diz o Senhor Eu quero te envolver em meus mistérios No manto da minha glória Eu vou desenrolar o rolo santo Mudar a tua história Eu vou fazer de ti vaso de honra Eu vou envergonhar os que te zombam Vou te dar vitória Por que me queres tanto assim? Filho, eu quero canto Enxugar meu canto Te fazer só o meu Filho, eu quero ser teu Deus Eu te adorado Canto, tanto, tanto Filho, eu quero ser teu Deus Por que me queres tanto assim? Diz o Senhor Porque eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo tanto Um, dois, três, quatro A vida é dura Cheia de peleja Mas com certeza eu vou continuar Sei que logo ali está minha vitória O mal não vai me parar logo agora Eu sou do manto Eu sou de guerra Sou de jovai Ninguém vai calar minha boca na terra Eu sou do manto Eu sou do mistério Sou de jovai Se ver com minha vida É tudo o que eu quero Levante a mão E diga tudo o que eu quero Agora vem comigo, meu irmão Um, dois, três, go Deus me mandou descer Olha a glória de você Me mandou sair de cena Ele mesmo vai lá resolver Deus me mandou me alegrar Me mandou sair de cena Esse Deus é tremendo É valente na guerra Derruba a muralha E dá vitória Sou povo na terra Esse Deus é fiel E é nele que espero Se vir com minha vida O todo poderoso É tudo o que eu quero Segura na mão do Deus Agora vem comigo Um, dois, três, go Um, dois, três, go Vai na glória de você Me mandou sair de cena Ele mesmo vai lá resolver Deus me mandou me alegrar Essa grande vai pra mim Me mandou sair de cena Ele mesmo vai lá resolver Olha aí a banda Por que me resgatou? Por que me trouxe aqui? Por que me queres, Deus? Se contra o céu peguei E contra ti também Minha vida eu destruí Como errei Por que me queres tanto assim? Me diz o Senhor Ei, cante Filho, eu quero canto Enxugar meu canto Te fazer só meu Filho, eu quero ser teu Deus Eu te amo tanto Tanto, tanto, tanto Filho, eu quero ser teu Deus Filho, eu quero ser teu Deus Por que me queres tanto assim? Por que me queres tanto assim? Diz o Senhor Eu quero te envolver em meus mistérios No manto da minha glória Eu vou desenrolar Eu vou desenrolar o rolo santo Mudar a tua história Eu vou fazer de ti vaso de honra Eu vou envergonhar os que te zombam Vou te dar vitória Por que me queres tanto assim? Filho, eu quero canto Enxugar meu canto Te fazer só meu Filho, eu quero ser teu Deus Eu te amo Canto, tanto, tanto Filho, eu quero ser teu Deus Filho, eu quero ser teu Deus Por que me queres tanto assim? Diz o Senhor Porque eu te amo Eu te amo tanto Ai, como eu te amo Eu te amo Eu te amo Aleluia 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 Parece escuro Não encontro respostas Eu quero teu sim Mas o teu não já me consola Não vou fugir dos teus planos Pois o projeto é teu Meus olhos são limitados E me aborçamos teus Se for sim Eu vou obedecer Se for não Eu vou obedecer Se for espero Eu vou obedecer Se for ouvir tua voz Eu vou obedecer Conhece o fim E o começo Me livra dos laços Do fracas Eu não mereço Tanto amor assim Mas escolho te obedecer Até o fim Abro mão Abro mão da minha vontade Abro mão da minha carne Abro mão da minha opinião Abro mão Abro mão Expose-me nas tuas promessas E o meu coração jamais contesta Renuncio o que não te alegra Eu não sei o que não te alegra Abro mão Abro mão Abro mão Abro mão Abro mão das minhas vontades Abro mão da minha carne Abro mão da minha opinião Eu abro mão Eu abro mão Eu abro mão Estou firme nas tuas promessas E o meu coração jamais contesta Renuncio o que não te alegra Abro mão Abro mão Abro mão Se for sim eu obedeço Se for não eu obedeço Se for espéio eu obedeço Se for ouvir tua voz eu obedeço Conheço o fim e o começo Me livra nos laços do fracasso Eu não mereço Tanto o amor eu sou Mas escolho te obedecer A teu fim Abro mão 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 Estou firme nas tuas promessas E o meu coração jamais contesta Renuncio o que não te alegra Abro mão Abro mão Abro mão Abro mão das minhas vontades Abro mão da minha carne Abro mão da minha opinião Eu abro mão Eu abro mão Eu abro mão Estou firme nas tuas promessas E o meu coração jamais contesta Renuncio o que não te alegra Abro mão Abro mão Eu abro mão Eu abro mão Estou firme nas tuas promessas Eu abro mão Estou firme nas tuas promessas Eu abro mão Eu abro mão Parece escuro, não encontro respostas Eu quero o teu sim Mas o teu não já me consola Não vou fugir dos teus planos Pois o projeto é teu Meus olhos são limitados e infinitos Todos nós temos Se for sim, eu obedeço Se for não, eu obedeço Se for de fé, eu obedeço Se for ouvir tua voz, eu obedeço Conhece o fim e o começo Me livra dos laços do fracasso Eu não mereço tanto amor assim Mas escolho te obedecer Até o fim Abre mão da minha vontade Abre mão da minha carne Abre mão da minha opinião Abre mão, abre mão Estou firme na tua promessa E o meu coração jamais contesta Renuncio o que não te alegra Renuncio o que não te alegra Abre mão, abre mão Abre mão das minhas vontades Abre mão da minha carne Abre mão da minha opinião Eu abro mão, eu abro mão Estou firme na tua promessa E o meu coração jamais contesta Renuncio o que não te alegra Abre mão, abre mão Se for sim, eu obedeço Se for não, eu obedeço Se for espera, eu obedeço Se for ouvir tua voz Se for ouvir tua voz Eu obedeço Conheço o fim e o começo Me livra dos laços do fracasso Eu não mereço Tanto amor assim Mas escolho te obedecer Até o fim Abre mão da minha vontade Abre mão da minha carne Abre mão da minha opinião Eu abro mão Eu abro mão Estou firme nas tuas promessas E o meu coração jamais contesta Renuncio o que não te alegra Abre mão, abre mão Abre mão das minhas vontades Abre mão da minha carne Abre mão da minha opinião Eu abro mão Eu abro mão Estou firme nas tuas promessas E o meu coração jamais contesta Renuncio o que não te alegra Abre mão, abre mão Abre mão da minha conhecida Abre mão da minha carne Abre mão da minha carne Parece escuro, não encontro respostas Eu quero o teu sim, mas o teu não já me consola Não vou fugir dos teus planos Pois o projeto é teu Meus olhos são limitados e infinitos Não são os teus Se for sim, eu vou obedecer Se for não, eu vou obedecer Se for império, eu vou obedecer Se for ouvir tua voz, eu obedecer Conhece o fim e o começo Me livra dos laços do fracas E o meu coração jamais contesta Reduzio o que não te alegra Abro mão, abro mão Abro mão das minhas vontades Abro mão da minha carne Abro mão da minha opinião Eu abro mão, eu abro mão Estou firme na tua conversa E o meu coração jamais contesta Renuncio o que não te alegra Abro mão, abro mão Se for sim, eu vou obedecer Se for não, eu vou obedecer Se for espério, eu vou obedecer Se for ouvir tua voz, eu vou obedecer Conhece o fim e o começo Me livra dos laços do fracasso Eu não mereço Tanto amor assim Mas estou em ti Obedecer ao teu fim Abro mão da minha vontade Abro mão da minha carne Abro mão da minha opinião Eu abro mão, eu abro mão Estou firme nas tuas promessas E o meu coração jamais contesta Renuncio o que não te alegra Abro mão, abro mão Abro mão Estou firme nas tuas promessas E o meu coração jamais contesta Renuncio o que não te alegra Abro mão, abro mão E o meu coração jamais contesta A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não aguenta mais A tempestade é mais forte que você Tão pequeno nesse mar não tem como se defender Mas diante da tormenta Bem na hora que você já não aguenta Vindo por toda direção você escuta aquela voz Você é o barco e o mar e agora o dono Dizendo assim Não temas filho meu Se quem criou o mar foi eu Não há por que se preocupar Na hora que eu ordenar Até o vento parar Se acalmar Se acalmar E quando Jesus chega Ele age da maneira que me entender Até o mar que não escuta tem que obedecer A sua voz E o vento se curva Adiante do poder E quando Jesus chega O que parecia perdido Agora eu faço estar Transforma a água pro fim O mundo a um lugar Quando ele chega Ele me manda Você é o barco e o mar Não temas filho meu Se quem criou o mar foi eu Não há por que se preocupar Porque na hora que eu ordenar Até o vento parar Então se acalmar Se acalmar E quando Jesus chega Ele age da maneira que me entender Até o mar que não escuta Tem que obedecer A sua voz E o vento se curva Adiante do poder E quando Jesus chega O que parecia perdido Agora eu faço estar Transforma a água pro fim O mundo a um lugar Quando ele chega Ele comanda O seu barco e o mar Quando ele chega Ele age Acalmando a tempestade Quebrando a dificuldade Sarando a enfermidade Ele opera na verdade Ama a simplicidade E confunde o que sabe E o teu problema E o teu problema é nada Nada O que oculta tem que obedecer A sua voz E o vento se curva O vento se curva Pois quando Ele chega, Ele comanda Você, o barco e o mar Sai da caverna, não se desespere Confia, mas espera em Deus E Ele vai agir Não te preocupa, Deus está contigo Sonda o teu coração Deus não te esquece, não Deus vai mudar a tua vida Vai mudar a tua vida Vai curar tuas feridas Vai curar tuas feridas Tua angústia verá fim E você vai prosseguir Sai da caverna Sai da caverna, pode sair Deus não vai te desamparar A mão de Deus é sobre ti Você não pode parar Sai da caverna, pode sair Deus não vai te desamparar A mão de Deus é sobre ti Você não pode parar Sai da caverna, não precisas ter medo Ninguém vai te desamparar Ninguém vai te tocar Deus não vai te abandonar Não fique triste A vitória está tão perto Mesmo em meio ao deserto A ponte vai estar Deus não vai te desamparar 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 Vai curar tuas feridas Vai curar tuas feridas Vai curar tuas feridas Tua angústia terá fim, e você vai prosseguir Sai da caverna, sai da caverna Sai da caverna, pode sair Deus não vai de vez não parar A mão de Deus é sobre ti Você não pode parar Sai da caverna, pode sair Deus não vai de vez não parar A mão de Deus é sobre ti Você não pode parar Sai da caverna, pode sair Deus não vai de vez não parar A mão de Deus é sobre ti Você não pode parar Sai da caverna, pode sair Deus não vai de vez não parar A mão de Deus é sobre ti Você não pode parar A mão de Deus é sobre ti A mão de Deus é sobre ti Você se lembra que a Deus tudo perdiu Por aquela bênção, por aquela bênção e até conseguiu Era feliz, valente lutador Mas não entendes como tudo acabou Mas eu tenho uma palavra pra te dizer Deus Deus dará de volta Eu tenho uma palavra pra te dizer Deus dará de volta tudo pra você O inimigo tenta te derrubar Ele tenta te destruir Ele tenta te obuscar Mas no nome de Jesus não vai conseguir O inimigo tenta te derrubar Ele tenta te destruir Ele tenta te destruir Ele tenta te obuscar Mas no nome de Jesus não vai conseguir Ele tenta te destruir Ele tenta te obuscar Tanto que decepção Você já fez de tudo Você já fez de tudo para se perder Acha que é um fim Não sabe o que fazer Mas eu tenho uma palavra pra te dizer Deus dará de volta Tudo pra você O inimigo tenta te derrubar Ele tenta te destruir Ele tenta te obuscar Mas no nome de Jesus não vai conseguir O inimigo tenta te derrubar Ele tenta te destruir Ele tenta te obuscar Mas no nome de Jesus não vai conseguir Não vai conseguir Não vai conseguir Em nome de Jesus não vai conseguir Não vai conseguir, não vai conseguir Em nome de Jesus, não vai conseguir O inimigo tenta te derrubar Ele tenta te destruir Ele tenta te hoje buscar Mas em nome de Jesus, não vai conseguir Parece escuro, não encontro respostas Eu quero teu sim, mas o teu não já me consola Não vou fugir dos teus planos, pois o projeto é teu Meus olhos são limitados e infinitos Se for sim eu obedeço, se for não eu obedeço Se for espero eu obedeço, se for ouvir tua voz eu obedeço Conheço o fim e o começo Me livra dos laços do fracas Eu não mereço tanto amor assim Mas escolho te obedecer até o fim Abro mão da minha vontade Abro mão da minha carne Abro mão da minha opinião Abro mão, abro mão Estou firme nas suas promessas E o meu coração jamais contesta Resurdi o que não te alegra Abro mão, abro mão Abro mão Abro mão Abro mão da minha vontade Abro mão da minha carne Abro mão da minha opinião Eu abro mão, eu abro mão Estou firme nas suas promessas E o meu coração jamais contesta Resurdi o que não te alegra Abro mão, abro mão Se for sim eu obedeço Se for não eu obedeço Se for espero eu obedeço Se for ouvir tua voz eu obedeço Conheces o fim e o começo Me lida nos laços do casaco Eu não mereço tanto amor assim Mas escolho te obedecer até o fim Abro mão Abro mão Abro mão da minha vontade Abro mão da minha carne Abro mão da minha opinião Eu abro mão, eu abro mão Estou firme nas suas promessas E o meu coração jamais contesta Resurdi o que não te alegra Abro mão, abro mão Abro mão Abro mão das minhas vontade Abro mão da minha carne Abro mão da minha opinião Eu abro mão, eu abro mão Estou firme nas suas promessas E o meu coração jamais contesta E o meu coração jamais contesta Resurdi o que não te alegra Abro mão, abro mão Eu abro mão da minha carne E o meu coração jamais contesta Eu abro mão da minha frente Eu abro mão da minha carne Eu abro mão da minha carne Parece escuro, não encontro respostas Eu quero o teu sim, mas o teu não já me consola Não vou fugir dos teus planos Pois o projeto é teu Meus olhos são limitados e infinitos aos teus Se for sim, eu vou obedecer Se for não, eu vou obedecer Se for espero, eu vou obedecer Se for ouvir tua voz, eu vou obedecer Conhece o fim e o começo Me livra dos laços do fracas E o meu coração jamais contesta Resuncio o que não te alegra Abro mão, abro mão Abro mão das minhas contábeis Abro mão da minha carne Abro mão da minha opinião Eu abro mão, eu abro mão Estou firme nas tuas promessas E o meu coração jamais contesta Renuncio o que não te alegra Abro mão, abro mão Se for sim, eu vou obedecer Se for não, eu vou obedecer Se for espero, eu vou obedecer Se for ouvir tua voz, eu vou obedecer Conhece o fim e o começo Me livra dos laços do fracasso Eu não mereço Tanto amor assim, mas escolhi te obedecer Abro mão da minha vontade Abro mão da minha carne Abro mão da minha opinião Eu abro mão, eu abro mão Estou firme nas tuas promessas E o meu coração jamais contesta Resuncio o que não te alegra Abro mão Abro mão Abro mão Abre mão das minhas vontades Abro mão da minha carne Abro mão da minha opinião Eu abro mão, eu abro mão Estou firme nas tuas promessas E o meu coração jamais contesta Resuncio o que não te alegra Abro mão, abro mão Eu abro mão, eu abro mão Eu abro mão, eu abro mão Eu abro mão, eu abro mão, eu abro mão Eu abro mão, 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 eu Audio Jungle 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 Eu vou te dar Audiojungle 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 Audiojungle